Vai começar a grande disputa final, e se derramar margens, em Estrela do Norte, eu marco o Brasil filho mais uma vez e volta por aqui, tudo pronto, Felipe Cruz de Souza de Pompéia, São Paulo, vai no trem Caipira, ele é bus, em primeira da final. No sistema de margens, há diferença para a liderança, mesmo na décima posição, apenas 13,75 pontos atrás do líder, ele foi o campeão da etapa final do CRP no passado lá em Rinópolis, 19 anos de idade, ele é fenômeno, o touro é bom também, pra cima dele, Felipe. O Felipe Cruz de Souza de Pompéia, São Paulo, terra dos duros, Felipe Cruz de Souza, vai preparando, abriu a porteira, comecei no start, na final, empassou o gol, botou pra trás, levantou o touro, tá na muñeca, tá na mão, encaixou o rapo do touro, para na amostra, a voz a fura de lá. Marco Brasil Filhos. Começa com parada, Rogério Paiti. Começa com parada e começa com pressão para todos os outros competidores, porque o décimo vai assumir a liderança do rodeio, ele tá montando demais, vai ter uma temporada incrível, eu acredito nisso. Abre a disputa final com chave de ouro, eu aguardo a avaliação de Ailton Boyd e Leandro Siebra no sistema de margens. A nota é uma das maiores de todo o rodeio, 89 e 25, toga mamuti. O Diego Sandro é mais um, nego duro de Pompéia, anima a mocidade, touro mocidade pra você, e assim prestadora de serviços em geral vai funcionar. A gente faria mais uma vez, tá aí, o maior campeonato em touros do Brasil, abriu o disputa, mandou o jogo pra fora, trouxe a bola na final. Humocidade. Marco Brasil Filhos. Humocidade em Abus, que máquina, Paiti. Estouro duríssimo e extremamente complicado da companhia de rodeio em Abus. Estouro proporcionou o título de campeão do CRP pra Eduardo Matos em 2022. Estouro que sai mais de um metro do chão, gira forte, estouro avaliado com 45 pontos. É máquina da Nene Abus, é toda uma cidade na pista de Estrela do Norte. O Matheus Vizinho de Garacongas no Paraná vai no coração gelado. É Beira da Mata, BDM, Leandro Mendes, a porteira. Hoje, noite de sabadão, vai encerrando, vai finalizando. A nossa festa é do peão de Estrela do Norte. O Matheus Vizinho de coração gelado. Beira da Mata vai funcionar, disputa, fila. Abre o apetão, Leandro Mendes, a porteira. Abre o apetão, Leandro Mendes, a porteira. Encaixou no boi, opinião. Parando em cima do touro, joelho do boi. Perdeu de lado, desceu lá. Marco Brasil, filhos. Alguém, Guizinho, coração gelado, Paiti, você. Está aí o cowboy de Arapongas. Matheus Guizinho foi campeão da Expo em Gala, junto com o meu parceiro, Bolfé, Eventos. Estou na direita, e o cowboy paranaense consegue os oito segundos e vai ser avaliado. A nota do Matheus Guizinho, 81,25 pontos. Com direita, repete. O cowboy já foi direto para o fundo do brete. Fica com a nota 81,25. O banco da Moritinga do Sul, São Paulo. O Rafael Ribeiro vai no Magnetene Abus, o campeão de Barretos em 2018. O campeão de Colorado, Palma e Tauacis, São Paulo e Santa Albertina. O Rafael Ribeiro é Magnetene Abus, Mark Yotovic. Descola, branco, lá, branco, lá, branco. I'm trying not to meet him. Abreu a porteira de estampão na final. O branco! No Magnetene Abus, encaixota na boca, na munheca, absurdo no abdome. Parando na máquina! Marco Brasil, filho. Esse é o show dos trovões azuis do CRP pela primeira vez aqui em Estrela do Norte. Aí é o branco, aí é o pecuarião falado no rodeio brasileiro. Tá aí o campeão de Barretos, enfrentando essa máquina de pulo da Eniabus. Todo bom, todo de show, todo na direita, a maneira como ele joga o braço, joga o braço, pula de pé, pula consciente. Eu aguardo ansiosamente a avaliação dos nossos juízes. É a maior nota de todo o rodeio. Pode aplaudir, galera de Estrela do Norte. 92 pontos! O Sandro Batista vai preparando de pedra preta no Mato Grosso. Vai no Arcanjo! A máquina de pulos do Renato Júnior, portanto da vici, está aí. O campeão do CFP em 2021. O campeão de Dom aqui no Avaré. O campeão em Fort Worth pelo Texas. O Sandro Batista é só decolar! Nesse momento, 91,5 pontos distanciam ele da liderança. Vai pra cima, Sandro! Ele preparou uma canota. É que ele se aluguei no Tula Família. Abriu de coroa! Tem de final, vai Sandro Batista! Arcanjo do Renato Júnior e já tô na contramão! Opiniu na máquina parando no touro! Uma suma de palma! De palma! Marco Brasil Vídeos! É o Andro Batista! Tem que aplaudir, Estrela do Norte! O campeão do CRP 2021 é duríssimo no touro. O grandalhão do Mato Grosso, ele vem de Pedra Preta! Mesmo de contramão, a técnica do Sandro vai remando. Sem se expor demais, o touro bom demais. E aí o Sandro pula pra segunda posição. 88 e 25! O Vitor Manuel Dias da cidade de Saulo e São Paulo, Cigano! Mais uma máquina de pulos do Renato Júnior, Autoposto Nova Estrela! Prefeito, onde deu um seguro aquecer pra você! Fumado, nosso obrigado, vice, terra pra lá, de urbanismo! Alô, Renan, toda a família, empreendimentos e imobiliários! Vice, um abraço do MDF pra vocês! Preparou na final, abriu, mandou pra fora do Cigano! Toro na churta com a máquina! Toro Cigano do Renato Júnior na final parte! 4.57! Olha o Shaolin que o Toro Cigano da companhia do Renato Júnior deu no Vitor, hein? Toro foi na direita. Olha como é que ele afasta da corda quando o Toro vinha na direita agora. Toro, afastou da corda e na gíria do Rodeio a gente disse que afastar da corda é manta. Tá bom, Vitor? Hoje não deu pra ele ter o turno da companhia do Renato Júnior lá de Vila Pazinho. Queria ter você! Ele lá na Santa Catarina, Douglas Aparecido! Vai no Patriota, ainda não abusa a máquina de pulos, o campeão do São Inácio! O campeão de São Novalino, Abastos, Palmitau, Palmares Paulista! Até na final do Patriota! Marquinhos cantou a bola exatamente, tá na mão! E eu achei que vinha uma das maiores montarias de todo o Rodeio quando escapa a mão da corda do Douglas em cima do Toro. Esse Toro é máquina. Olha como é que o Toro vem na esquerda. Ele entra certinho, ele entra acompanhando o Toro, mas no final escapa a mão da corda. Olha o trabalho dos Anjos da Arena na pista, ó. O Douglas cai, ó o colorau, como é que vai tirar a atenção do Toro, ó. Vai indo pra cima e leva o Toro pro lado contrário do Cowboy. Cowboy pra um lado, Toro pro outro. Pode aplaudir os nossos Anjos da Arena. É máquina de pulos, é Toro Patriota, é Toro da Eniabu! Quero ver a posição do Thiago lá no telão. Nesse momento tá 85,5 pontos atrás. Na sétima posição, tem que parar na máquina, ó. Ele balançou a cabeça de seguidão. O céu do Calenzima, os nossos time de juízes vai preparar. Marquioto vai no colar, vai funcionar. O Thiago Maia da recolina. Menino da Pecuária, se a final se arreverde, que farei? Menino da Pecuária, não para! Abriu a porteira, menino da Pecuária mandou. Ele a luz, puxou no guidão! Duro, duro, esse menino da Pecuária é duro e bravo demais! Mar do Brasil, filhos! Esse menino da Pecuária, sem dúvida, é bom demais. Os toros se apresentaram na final nacional de rodeios, lá na cidade de Avaré, no ano de 2023. Pra Cowboy, canhoteiro, é manta. E o Thiago, infelizmente, cai pra dentro da roda. Dedo pra baixo, ele não suporta os oito segundos. Deu todo o menino da Pecuária, todo o da NAB. Cowboy que está na tela, está na sexta posição, 85 pontos atrás. Ele é o atual campeão de Colorado. Teve uma temporada nos Estados Unidos, mas ele achou que o chão brasileiro pra ele é muito melhor. Ele é bicho do Paraná! Ele é de Guaraci, Daniel Caetano Feitosa! Faço profeta da beira da mata, vai funcionar pra você! O atual campeão do maior rodeio do sul do Brasil! O campeão de Colorado! Vai preparando o campeão de Guaperama, na lagoa lenta, monções, no Peonópolis. Vai decolar Daniel Feitosa! Falso profeta da beira da mata, pra você! Ele está no tempo, está no relógio, o cego colocou, abriu, Daniel Feitosa, mandou pra fora! No falso profeta engatou! Vai, Daniel! É de contramão contra o sentido que roda opinião do boi! Pedro Paleta parando na máquina, pôde descer! Marco Brasil, filho! Rogério Paitio na mão, Paitio, na contramão de tudo que a gente, o homem duru nem mais! O Toro fez todo um repertório pra tentar derrubar o Daniel Feitosa. Pro lado, pro outro. E ele grudado, feito um carrapato, sem dar bola pra máquina de pulo. Muito competente. Tá num momento incrível da carreira. Faz um bom trabalho. E eu aguardo a avaliação dos nossos juízes no sistema de imagem do CRPHDTV. 87,25 pontos! E ele acaba de assumir a liderança. Cowboy que está na tela, nesse momento, o Maicon Calixto é o sexto colocado. 84 pontos, distanciam ele da liderança. Esse touro que ele vai, é um dos toros mais badalados do rodeio brasileiro na atualidade. Portanto, Marquinho, juntou a fome com a vontade de comer. É a última, Maicon Calixto! Vai em cima da máquina, vai a bordo do Jabali. A turma do Lucas Cicardo é pedreira que vem agora. Estrela do Norte. Todos os olhos direcionados num marco e outro agropecuária. A última pra encerrar, pra finalizar, pra despedir. Pra ficar apenas saudade os comentários. O nosso sexto, Estrela do Norte, rodei show. Maicon Calixto, a última da fina. Abriu a porteira, mandou no Jabali, na grande final, na boca da cunha. Vai Maicon Calixto! Opinião do touro na contramão. Chamando na paleta. Palmas desceu lá. Na grande final, partiu pra fechar com chave de ouro. Marco Brasil, filho. Esse é o show dos trovões azuis do CRP pela primeira vez em Estrela do Norte. E ali, gente, esse é o batismo do cowboy. É terra mesmo. Pra aquele que ganha pela primeira vez uma etapa do nosso campeonato. Ele vai levar. Acho que vai, né? Tô guardando a avaliação dos juízes. Mas a montaria foi boa. Anota! Ele é o campeão do rodeio 88 e 75. Quando um circuito como esse, o circuito Rio de Primavera, o CRP Tickety Fire, os maiores do Brasil estão aqui, os peões mais duros. Não é fácil não, é uma etapa. Então, cada etapa, cada fivela que você coloca na estante dentro do CRP é um título importantíssimo. E hoje você conquistou a sua primeira fivela, que eu tenho certeza que vai ser sempre lembrada de muitas outras que ainda virão pela frente. Uma festa de Estrela do Norte, uma arquibancada lotada, qualquer emoção, o sentimento dentro do coração e pra quem, meu irmão? Boa noite. Primeiramente, eu agradeço a Deus por o que tem feito na minha vida. Quero mandar essa montada pra minha mãe e meu pai que que eles já assistiam lá. Qual o nome deles? O Anderson e Maria Luísa. E... Sem palavras. Mas... Seu Anderson e Maria Luísa estão muito emocionados hoje e ver se o filho ganhar mais um título importantíssimo. Vem cá! Uma salva de palmas! Estrela do Norte! Maicon Calisto Rocha! O grande campeão da festa! E tal! E tal! E tal! E tal! Transcrição e Legendas Pedro Negri